Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, como dores de paz daquela que está grave, e de modo nenhum escaparão. O que é? E os nossos líderes da Uprilha, que realizam esse treinamento, podem desprepétitamente desistir e voltar a sua missão. Quem pudesse nos ajudar, e mais também criar um problema para o nosso país, para o nosso povo, deve saber, que a resposta de Rússia vai ser desalubitante e levante a vocês com as consequências, que vocês em sua história nunca não estão. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Israel. No meu canal eu trago vídeos a respeito de diversos assuntos cristãos, mas principalmente a respeito do fim dos tempos.